Música Nesta loja de calçados em Curitiba, cada canto guarda um pedaço da história. O Marcos é o proprietário do local e conta que o empreendimento da família surgiu há quase um século, ainda como uma selaria. Ele diz que, com o tempo, os veículos de tração animal foram perdendo espaço e a selaria foi saindo de cena. Chegaram aí os sapatos. Via-se que vendia-se rapidamente os sapatos e assim foi modificando. O pessoal foi indo, o pessoal da selaria e da sapataria foram indo para os fundos, os barracões do fundo lá na fábrica. E aqui foi virando loja, misturando então os artigos de montaria, tração animal, já com calçados vindos do Rio Grande do Sul inicialmente. Naquela época era tudo à mão, do processo de compra até o controle das finanças da loja. Inicialmente, não só aqui, como era normal, armazém, eles tinham o tal do caderno, era um caderno mesmo, né? E ali no caderno ia anotando o nome dos clientes, eram os clientes conhecidos, da redondeza, não existia muito. Aquele tempo era o tempo do fio do bigode, né? Então tinha o caderno, anotava-se ali o nome da pessoa, compra e tal, e daí vinham pagando. As operações eram na base do dinheiro, até a chegada do cheque, mas o que era novidade apresentava problemas. Naturalmente, como tudo que vem de moderno, sempre tem alguém que já vê o outro lado da coisa. Então o que acontecia com os cheques? O que voltava de cheque era uma coisa, sim, muito grande. Falta de fundos, contra a ordem do imitente, cheque roubado, furtado ou extraviado. A novidade substituía as cédulas de papel. O novo modelo ainda era reconhecido com muita desconfiança. É o que conta esta especialista em administração. A gente encontrava no comércio alguns comerciantes que estabeleciam preços para dinheiro, preços para cartão e preços para cheque. Porque o cheque era uma promessa de pagamento e não realmente o valor real sendo colocado naquele momento, naquela transação financeira. Ao longo de quase 100 anos de trajetória da loja, novas tecnologias foram surgindo. E com isso, houve a necessidade de se adaptar às novidades. Um dos grandes aliados para o negócio foi o computador, que diminuiu a papelada e informatizou o grande volume de dados da empresa. Informatizou o crediário, passou a ser no computador, que até hoje é, tem o caixa junto ali, tudo. Então ficou mais fácil, foi ficando mais fácil, né? Dos talões de cheque ao cartão de crédito foi pouco tempo. De primeiro, as maquinetas eram simples. Elas funcionavam como uma espécie de copiadora das informações inscritas nos cartões que eram repassadas para o banco, sem cabos ou transmissão eletrônica. Com o avanço da telefonia e da internet, as máquinas se modernizaram. E agora, abrem espaço ao PIX, Sistema de Pagamento Instantâneo. Números divulgados pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, apontam que as transações realizadas por PIX no país aumentaram 61% no primeiro semestre de 2024, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Foram cerca de R$ 29 bilhões movimentados. Só esse modelo superou todas as transações por cartão de crédito, débito, pré-pago, boleto, TED e cheque, que juntas somaram R$ 24 bilhões na primeira metade deste ano. O aumento percentual do uso do PIX em um ano também é bem maior que as outras modalidades. O cartão pré-pago teve alta de 22%, o cartão de crédito de 13%, o cartão de débito alta de apenas 1%. O uso dos boletos não apresentou variação. Já o TED teve queda de 9% e os cheques, redução de 35%. O PIX popularizou justamente pelo formato, pagamento instantâneo. Isso dá muito mais rapidez para as transações e muito mais garantia para o comerciante. A mudança de hábito atingiu até mesmo os fregueses mais tradicionais, que ainda optam pelo crediário. E tem um detalhe, o pessoal que compra no crediário, eles vêm pagar a parcela ou no cartão ou no PIX. Compram no crediário, mas vêm pagar no PIX ou no cartão. É raro pagar em dinheiro. O tempo foi passando e o que ficou antigo ganhou espaço no museu montado em cima da loja da família do Marcos. Bastante coisa virou artigo de lembrança. E o que foi chegando foi exigindo adaptação. As coisas facilitaram, né? As coisas vêm vindo devagar. A gente não se dá conta que as coisas vêm e facilitam porque a gente vai acostumando. Você acostuma com aquela nova tecnologia e não se dá conta. Mas de vez em quando você senta para pensar e diz, poxa, como que eu fazia antes, né? Antes eu tinha que fazer isso, assim. Tava mais trabalho e tal. Agora é muito mais fácil tudo ali. Tava mais trabalho e tal.